Enquanto isso, a crópole era tomada por muitas mulheres. Os idosos atenienses ficavam revoltados com a ousadia delas e queriam destruí-las em uma fogueira. Elas uniram-se para lutar bravamente. No meio de tanta confusão, chega o comissário de polícia para resolver a situação, mas ao invés de contorná-la, acaba entrando na briga também. Os homens, não conseguindo rebater os fortes argumentos das mulheres, decidem se retirar, mas com a promessa de vingança. Dias depois, cansado e agoniado por ter ficado um dia sem companhia da esposa, Sinésias resolve procurá-la, levando consigo o filho pequeno. Ei, mulher, desculpa, dá pressa! O quê? O que aconteceu? Por que essa grita aí? E o homem, ele tacou a cara de parada, parece que não aguenta mais o jejum. Mas se tudo continuar assim, vai sair tudo como quando ele... Ah, sim, quem é o infeliz? Pode ganhar ele naquela curva. Alguém eu conheço? Eu conheço? É o meu marido. Agora você vai queimar o fogo branco esse talo, prometer e tirar o corpo fora. Dá tudo menos o que você prometeu no agarro. Em todo caso, ficarei aqui para ajudar esse talo. Agora vamos, voltou a dançar para dentro. Como sou infeliz, estou até sentindo torturas. Meu corpo está todo duro, não suporto mais essa tortura. Quem vem lá? Eu? Um homem? Um bocado homem. Então, não fora. Quem é você que vai me mandar embora? Sem chinela de dia. Então, pelo amor de Deus, chame Mirrina. Fique bonzinho aí que talvez eu vá chamá-la. Mas, afinal, quem é você? O marido dela, Sinésias. Ah, bom dia, meu caro. Eu conheço você. Mirrina, não tira o seu nome da boca. Toda vez que ela vê um fruto ou um ovo, deslobe. Ah, se uma Sinésias estivesse aqui. Ah, ela diz isso? Diz, sim. E quando nós estamos falando dos nossos maridos, ela diz logo. Bom, vocês precisam conhecer a minha Sinésias. Então, vá chamá-la. É, mas não pode você me dar a aula? Dou sim. Dou uma coisa que tem aqui na mão. Não sei se você vai querer. Então, vou chamá-la. Vá depressa. Minha vida não tem mais um canto depois que ela me abandonou. Não gosto nem de entrar na casa do exército. Minha vida não tem mais sentido. Não sinto gosto do que como. Não aguento mais. Mas todo mundo percebe o tamanho da minha saudade. Desce, menina. Ai, minha menina. Nossa, meninacinha. Desce. Não faça isso comigo. Não, eu não vou. Então, eu chame você. Não vem, menina. Você não me quer pra nada. Não adianta chamar que eu não vou. Eu não quero você. Estou necessitado de você. Ouça. Ouça o seu filho. Ele está lhe chamando. Você não tem pena do menino? Papai! Papai! É o cúmulo. Quer via com vocês? Vou ter pena do menino que me comogou e me enormou há seis dias. Sim, eu enganei, pois vai ganhar muito ruim. Deixe, rapinha. Tenha pena do menino. Você, mãe, obrigada, não está difícil. Eu tenho de descer. Eu não posso deixar de descer. Obrigada, irmã. Ela parece até mais nova. Que olhar sensual. E esse porco, por causa dela, ainda me deixa mais tarado. Tem um pai tão cumprinho, um filhinho tão cumprinho. Por que faz isso, malvada? Não vá à conversa dessas mulheres. Você me faz sofrer e sofre também. Não soque em mim. E as coisas lá em casa? As minhas e as suas que estão se estragando? O que eu tenho com isso? Pois fique sabendo que as galetas estão rasgando seus vestidos pelo quintal. Eu não estou ligando a mínima. E o amor que fazemos todas as noites? Você também não está ligando? Enquanto vocês não votarem pela paz... Não. Está bem. Se não há outro jeito, acaba-se com a guerra. Que ótimo. Quando vocês votarem pela paz, eu faço isso que você quer. Então dê esse instantinho comigo. Menino! A criança! Você quer que ela veja isso? Ela me ama. Vocês estão vendo. Ela... Não. Você me ama? Não. Você me ama? Não. 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 Não seja por isso. Mães, leva o menino. Pronto. A criança não atrapalha mais. Você não veja? Mas onde poderíamos fazer isso? Onde? Aí mesmo. Além do mar. Além do mar. Mas a gruta é consagrada ao Deus. Seria pecado. É mesmo. Mas depois você toma banho na gruta que fica perto... Na fonte que fica pertinho da gruta. Ela também é consagrada pra... E o meu juramento? Você quer que eu me dê júri? Que a culpa é caia toda em cima de mim. Pronto. Não pense mais no juramento. Está bem. Está bem. Mas eu vou buscar alguma coisa pra deitarmos em cima. Um colchão. Pra que colchão? No chão mesmo é bom. Você é um marido muito ruim, mas eu não quero. Você quer te encontrar? Deixa eu dar a idade. Ah... E eu nunca mais... Não vai dar a idade. 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 Pronto. Agora desce. Arrói. Não é só o... É... Desce rapidinho que eu já estou tirando a roupa. Ah, eu esqueci! Você deve querer perfume. Essa não. Eu não quero perfume. Eu quero é fazer amor. Não importa o que você quer. Eu quero perfume. Tomara que o perfume derrume no caminho. Toma. Derramou. Agora esfregue-se. Como cheira mal esse perfume. É capaz até de apagar o fogo. Isso é coisa pra se usar na noite de núpcias. Como eu sou uma errada. Trouxe o perfume nacional. Não faz mal. Esse mesmo serve com todos os diários. Porque, francamente, esse infeliz vai acabar morrendo de excesso de entusiasmo. Que vá pro inferno que inventou os perfumes. Tome este vidrão redondo. Eu já tenho um aqui. Vamos, malvada. Ei, que faça o seu papel de mulher. Tá bom. Eu já estou tirando a roupa. Mas não esqueça de votar primeiro pela paz. Tchau, Senezer. Essa mulher me matou. E pra arrematar ainda foi embora depois de ficar pra cima e pra baixo. Esse tombo. Eu sou um infeliz. O que será de mim? Agora que a... Onde eu vou entrar? Agora que a mais bonita mulher me deixou neste estado. Alguém vai ter que consomar esta criança. Alguém vai ter que fazer o que aquela mulher não fez. Ih, filho. É um estado decorável, infeliz. Parece que uma grande decepção está corroendo sua alma. Ah, meu Deus. Que arrepios horríveis. Arrepios? Veja em que estado ela me deixou. Essa safada. Essa bandida. Não fale dela assim. Diga. Essa coisinha querida. Essa doçura. Doçura? Malvada é o que ela é. Se eu fosse você, eu jogaria essa tratante para o ar e a deixaria cair nesse negócio que está te fazendo sofrer. Temos que enfrentar a situação que não está cheirando bem. Tchau, 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 tchau.